Deixa eu ver aqui o que eu queria trazer de informações aqui. República do Panamá apresenta projeto de lei para regulamentação de criptografia. Panamá, do jeito que El Salvador está adotando Bitcoin, Panamá também quer fazer o mesmo caminho. Então a gente está encontrando o seguinte, países da América Central serão os primeiros países a adotar o Bitcoin legalmente como moeda nacional. Então existe um novo projeto de lei no Panamá que visa reconhecer o Bitcoin como um método de pagamento alternativo e permitir a liberdade do uso da criptografia entre seus habitantes. Quantas pessoas existem e moram no Panamá? Pelo que eu saiba, são 4 milhões de pessoas. A população do Panamá é de 4 milhões de pessoas. E El Salvador tem 6 milhões, um pouquinho maior do que o Panamá. Juntas as duas nações tem 10 milhões de pessoas, mais 10 milhões que vão estar utilizando o Bitcoin amanhã dia na praia. Ao mesmo tempo, a adoção do Bitcoin nos últimos três anos subiu 2.500%. Então eu não tenho como lutar e discutir isso. Nós estamos ainda em tendência de alta, em tendência de adoção. Nós temos cada vez mais brasileiros e pessoas querendo entender sobre esse mercado insalubre. E nós temos cada vez mais políticos imbecis e esquerdistas, pau nos cuos, viados. Fernando Haddad critica Bitcoin em El Salvador. Se nada for feito, países perderão soberania sobre suas moedas. Vai se foder um cara desse. Aí imagina o Lulão aqui ser eleito e começar a encher nosso saco em relação ao mercado de criptomoedas, achando que a gente vai querer dominar. A gente vai querer dominar ainda. A gente vai transformar o Bitcoin numa moeda nacional aqui no Brasil. Ainda vai acontecer, mas isso é uma questão de tempo. Então, eu acho muito engraçado. O cara não estuda seu mercado de cripto, não sabe o que ele está falando e acaba dando pitaco à opinião. Cara, sério mesmo, se tiver algum esquerdista nessa live, eu quero que vaza daqui agora. Vai tomar no seu cu. Porque não existe hipocrisia maior do que um esquerdista usar Bitcoin e querer comprar Bitcoin. Sério mesmo, vai se foder. Vai se foder. Pode deixar o dislike e sai fora. Eu estou cagando andando. Ah, mas eu pago mesmo. Foda-se. Vai cancelar o Membros daí e sai fora desse canal. Porque se você é esquerdista, se você gosta de um estado forte, você não merece ter Bitcoin na sua carteira. Eu quero que você vá para a puta que te pariu se você vai votar num lula da massa da vida aqui. Vai tomar no cu. Vai se foder. Não existe mais... A gente até aguenta uma esquerdinha de iPhone. Está tudo bem, pode usar um iPhone. Agora, tu me falar que tu é esquerda e ter Bitcoin na tua carteira, você via essa merda no seu cu. Vai se foder. Muito bem, fofos. Vamos lá. Vamos lá.